Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho É porque está limpinho Mas se ele fica escuro Ai meu Deus! É porque está suzinho Se eu contar uma mentirinha Fica uma sujeirinha Se é brigar com meu irmão Faz da dor no coração Se eu não for obediente Meu coração fica doente Olha que situação Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração Faz tum tum, faz tum tum Coração faz tum 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 Faz tum tum, faz tum tum Coração faz tum 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 Mas pra Deus limpar o coração Tem que pedir perdão E mudar de atitude Se não, não adianta de nada Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho É porque está limpinho Mas se ele fica escuro Mas se ele fica escuro Ai meu Deus! É porque está suzinho Se eu contar uma mentirinha Se eu contar uma mentirinha Fica uma sujeirinha Se é brigar com meu irmão Faz da dor no coração Se eu não for obediente Meu coração fica doente Olha que situação Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração Faz tum 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 Faz tum tum, faz tum tum Coração faz tum 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 Faz tu-tu, faz tu-tu, coração faz tu-tu-tu